Música O Superior Tribunal de Justiça suspendeu a decisão que impedia a contratação emergencial de entidade para administrar hospital em Salvador. A decisão por suspender os efeitos da decisão liminar até o trânsito em julgado é da presidente do STJ, ministra Maria Tereza de Assis Moura. O Estado da Bahia lançou a contratação emergencial com dispensa de licitação, na qual a Fundação ABM de Pesquisa e Extensão, na área da saúde, foi selecionada para assumir a gestão do Hospital Espanhol. Porém, o Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde, desclassificado, alegou irregularidades no procedimento, obtendo liminar no Tribunal de Justiça da Bahia para suspender a contratação. A ministra Maria Tereza de Assis Moura, ao conceder a suspensão dessa liminar ao Estado baiano, verificou que a saúde pública em crise emergencial deve ser priorizada e eventuais erros, desvios e abusos deverão ser apurados oportunamente. Música